Antes, não valia a pena a gente investir através do mercado fracionário, porque existia muita cobrança de taxa de corretagem. O que é uma taxa de corretagem? Toda vez que a gente compra uma ação ou vende uma ação, a maioria das corretoras cobra uma taxa de corretagem. Então, digamos que eu queira comprar uma ação da Petrobras, que hoje está na casa aí, está a menos de R$30, R$27, R$28. E a corretora cobra uma taxa de corretagem de R$15. Um exemplo, existem corretoras hoje que cobram mais do que isso, inclusive. Inclusive, algumas das maiores do país. E imagina só, eu fui lá e comprei uma ação da Petrobras a R$27, só que eu tive que pagar mais R$15 para eu comprar. Então, R$27 e eu paguei mais R$15. Aí, passou um tempo e ela subiu para R$30. Ela subiu mais de 10% e eu decidi vender, vou vender aquela minha ação da Petrobras. Eu vendi por R$30, só que eu tive que pagar mais R$15 para eu poder vender. Então, na prática, eu investi R$27, vendi a R$30. Em tese, eu lucrei R$3, mais de 10% nesse caso. Lucrei R$3, só que eu tive que pagar R$30 de taxas. Então, é esse o ponto que não valia a pena antigamente. Só que hoje já existem corretoras que não cobram nenhuma taxa de corretagem para a gente investir em ações e fundos imobiliários. R$10. Obrigado.